Os videogames têm uma história rica e fascinante que remonta a décadas atrás. Desde os primórdios das máquinas de arcade até os avançados consoles de última geração, essa indústria cresceu exponencialmente, conquistando corações e mentes de milhões de jogadores ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos explorar a jornada incrível dos videogames, desde suas origens até os dias atuais. A história dos videogames começa muito antes do que imaginamos. Na década de 1940, cientistas e engenheiros já experimentavam com dispositivos eletrônicos primitivos, como o OXO, também conhecido como o Jogo da Velha, que foi um dos primeiros programas de computador a permitir interação com os usuários. Posteriormente, na década de 1950, surgiram as primeiras experiências em computadores universitários, que pavimentaram o caminho para os verdadeiros precursores dos jogos eletrônicos. A década de 1970, testemunhou o nascimento da indústria moderna de videogames. Os primeiros jogos eletrônicos comerciais apareceram em arcades e máquinas especializadas, como Pong e Space Invaders, que se tornaram fenômenos culturais e cimentaram a popularidade dos jogos eletrônicos. Nesse período, surgiram os primeiros consoles domésticos, como o lendário Atari 2600, permitindo que as pessoas jogassem no conforto de suas casas. Os jogos eram simples, com gráficos pixelizados e jogabilidade básica, mas foram a base para o que viria a seguir. Com o avanço da tecnologia, a década de 1980 trouxe uma revolução nos gráficos e na jogabilidade dos videogames. Consoles como o Nintendo Entertainment System, ENS, e o Sega Master System, proporcionaram experiências mais imersivas ao jogador, com personagens carismáticos como Mario e Sonic, ganhando destaque. Na década de 1990, os jogos em 3D chegaram ao cenário com força total, graças a consoles como o Sony Playstation e o Nintendo 64. Essa nova dimensão abriu possibilidades incríveis para a narrativa e a jogabilidade, impulsionando ainda mais a popularidade dos videogames. Desde o início do século XX, a indústria de videogames viu um crescimento meteórico. Os consoles de última geração, como o Playstation 5 e o Xbox Series X, oferecem gráficos ultra-realistas e experiências de jogo altamente imersivas. Além disso, os jogos para dispositivos móveis ganharam grande destaque, permitindo que milhões de pessoas jogassem em seus smartphones e tablets. Os jogos online e o conceito de esportes também revolucionaram a forma como jogamos e consumimos os videogames. A história dos videogames é uma jornada impressionante, repleta de inovação e criatividade. Desde os humildes começos das máquinas de arcade até os poderosos consoles de hoje, os videogames evoluíram de forma surpreendente, moldando gerações e criando comunidades inteiras de entusiastas. A indústria continua a crescer e se reinventar, e mal podemos esperar para ver o que o futuro reserva para esse mundo emocionante dos videogames. Se você é apaixonado por videogames e quer acompanhar de perto essa incrível jornada, inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdo sobre os jogos que marcaram época e as últimas novidades da indústria. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade gamer. Clique aqui para se inscrever agora mesmo.